Para poder preparar argamassa, a argamassa que você vai utilizar aí vai ser uma argamassa da marca de sua preferência. Não se apegue à marca, tá? Porém, tem um detalhe. Você vai utilizar argamassa AC2 toda vez que você colocar um revestimento no banheiro. Essa aqui é uma argamassa AC2, tá? Essa argamassa aqui, em média, a gente utiliza 4 litros e meio de água para poder fazer a diluição de um pacote. Eu não vou fazer um pacote de argamassa todo agora. Eu vou fazer apenas a metade, porque o recipiente que eu tenho aqui, ele não é um recipiente grande, tá? Eu esqueci o balde grande em casa. E aí eu vou fazer só a metade dele para poder dar menos trabalho. O que você vai fazer? Para a metade de um pacote de argamassa desse, você vai colocar 2 litros de água, 2 litros e meio. Aqui eu tenho 2 litros, tá? Eu não vou colocar água demais, justamente para de repente não ficar muito mole. Aí você despeja dentro do balde que você pretende produzir a sua argamassa. Vai pegar a argamassa e despejar a metade do pacote aqui dentro do balde. Fiz isso. Para poder fazer a mistura dessa argamassa, eu vou utilizar um homogenizador. Mas você não é obrigado ter uma ferramenta dessa aqui para poder misturar a sua argamassa. Você pode fazer a mistura dela de forma manual também com a colher, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai mexendo assim, ó. Vou mostrar lá como é que faz com a colher, porque o pessoal que não vai ter isso já consegue fazer, tá? Você vai pegar a argamassa e vai futucando nela, desse jeito aqui, ó. Movimentando tudo para um lado. Vai virando um balde e puxando tudo para o outro também. Vira para o outro lado, você pega o fundo da colher assim, ó. E coloca a sua mão nessa posição aqui, o que é bom de bater a argamassa assim também, ó. Dessa forma. Pronto, a argamassa para poder fazer a aplicação nessa textura aqui, ó. Fazer a aplicação no revestimento, tá ótimo, né? Ela não pode ser muito molenga, também também não pode ser dura demais, senão dá trabalho para você utilizar ela lá, ó. Beleza? O recomendado aqui, ó, você preparou a argamassa, você vai preparar uma quantidade suficiente para você trabalhar aí, né? Inclusive, se você for, não tiver muita experiência para poder executar esse tipo de atividade, não prepara muita argamassa, porque você vai demorar para ir pegando o jeitinho lá e colocar. E não precisa ser rápido, tá? Você não precisa ser rápido. Você só precisa colocar as pedras na posição certinha para o piso ficar bonito, ficar alinhadinho. Você pode fazer em um dobro do tempo que uma pessoa que já tem experiência faz. O importante é que fique bem feito e fique perfeito. Então, você vai fazendo a sua argamassa um pouquinho de acordo com o que você vai usando e você vai sentindo. Na hora que você pegar um pouco mais de habilidade, você pode produzir um pouco mais e aí fazer um pouco mais rápido o trabalho. Mas começa devagar, tá? Vamos lá. O ideal é o seguinte, você preparou a argamassa, você deixa essa argamassa descansar 15 minutos, que é o tempo que começa a acontecer a reação entre os compostos dela e ativa toda a cola dela para poder estar fazendo a aplicação. É a situação mais ideal para você utilizar esse tipo de material, tá? Aí, enquanto a argamassa vai descansando os 15 minutinhos, a gente vai fazer o recorte das pedras que a gente vai colocar lá no lugar. Lembra que a primeira pedra vai ser com corte em cada lado? Vamos lá que eu vou mostrar para você como é que a gente faz esse recorte. Música 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 Música